Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6 horas e 40 minutos. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando, gente, de um ladrão que foi identificado pela polícia. Ele é suspeito de vários furtos aqui em Três Lagos e foi preso ontem. O Alfredo Neto traz os detalhes pra gente nesta manhã de quarta-feira. Alfredo, bom dia pra você. O Alfredo Neto foi preso no bairro Alto da Boa Vista após a polícia ter acesso à imagem de circuito interno aonde mostravam esse homem fazendo furtos em várias localidades. Lembrando aquele vídeo de segurança interna que trouxemos aqui na segunda-feira aonde o homem foi flagrado fazendo um furto lá no bairro Santa Luzia. Então, esse mesmo foi identificado e preso após fazer um furto em outro comércio e ser registrado as imagens. O homem estava no bairro Alto da Boa Vista com a bicicleta e a mochila utilizadas no crime anterior e foram reconhecidos pelos policiais. O homem recebeu voz de prisão, confessou os crimes praticados, foi levado pra DEPAC, mas a maioria dos produtos que ele já havia furtado haviam sido vendidos e consumidos em entorpecentes. Infelizmente, ficou prejuízo para as vítimas, mas foi identificado esse cidadão aí que estava dando prejuízo a comerciantes e cidadãos de bem aqui em Traslagoas. E também na mesma pegada, a polícia militar conseguiu identificar um trio, Anay, que estaria praticando furtos em Traslagoas. Após um cidadão de 28 anos ter sido flagrado cometendo furto em um escritório na área central, ele foi preso pela polícia militar e, pra polícia, ele relatou que estaria com mais dois comparsas que teriam conseguido fugir. Os dois comparsas foram identificados e autuados pela polícia, lá após serem localizados. Os dois rapazes que tentaram fugir também foram levados pra DEPAC. Com esse trio, a polícia conseguiu recuperar vários produtos que eles teriam tentado furtar desse escritório e o trio recebeu voz de prisão em flagrante e seguem já na carceragem da polícia civil esperando pela audiência de custódia. Infelizmente, é um crime que não dá uma cadeia longa para quem comete o crime e logo eles estarão na rua dando prejuízo novamente porque, geralmente, Ana, quem comete esse crime não tem medo de ser reincidente novamente no delito. Ana? Exatamente, infelizmente, né, Alfredo? Muitos furtos, gente, registrados aqui em Três Lagoas, mas furtos com força. Todos os dias a gente tem falado de furtos registrados, prejuízos aí pra população, pros moradores, pros comerciantes. Tá complicado, né, gente? Infelizmente. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de um barraco em um comércio de Três Lagoas. Conta pra gente essa ocorrência. É, Ana, infelizmente, na área central, um atendente de uma empresa que presta serviço de internet em Três Lagoas, na rua Eumano Soares, acabou sendo agredido por um cliente que queria o cancelamento do serviço. Por volta de 14 horas e 20 minutos, a polícia militar, por meio do Getam e do Pelotão de Trânsito, foram chamados pra comparecer na empresa, aonde estaria acontecendo uma briga. No local, o funcionário relatou aos policiais que estava fazendo atendimento comum quando um cliente apareceu no local exaltado, bravo, querendo cancelar o serviço. O mesmo disse aos policiais que precisaria que o cliente ligasse no telefone de atendimento ao cliente e pelo telefone fizesse o cancelamento, que o cancelamento só poderia ser feito via central de atendimento ao consumidor. O cliente revoltado acabou dando um soco nesse atendente, que caiu no chão e acabou sendo socado e chutado enquanto estava no chão. Ao perceber que a polícia teria sido chamada, o autor dessas agressões teria dito que iria embora, mas voltaria. E a mulher que estava com ele teria relatado que ele voltaria mesmo, que ele era homem de cumprir com as ameaças. A polícia militar esteve no local, olhou as imagens do circuito interno, percebeu que esse homem tinha ali um uniforme com o nome de uma empresa. Os policiais foram até essa empresa, aonde os funcionários da empresa reconheceram o homem e o autor das agressões como sendo o dono daquela empresa e que ele não estaria lá, teria saído para resolver um problema de internet e não teria voltado até o momento. O caso foi registrado na DEPAG como ameaça e também como lesão corporal e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil.